Olá pessoal, acabou mesmo agora a etapa 5 do STP PokerTour, estou com José Reguera, o vencedor que levou para casa 4.078 euros. José, como é que te sentes? Pois, espetacular, vai ser a primeira vez que vengo aqui. A primeira vez? A primeira vez e, bom, feliz, contento e apasionante o torneo. Ótimo, gostaste da experiência daqui do Casino de Chaves e da organização? Perfeita, a organização perfeita, a experiência formidável, o trato exquisito, só faltava ganhar. E conseguiste? Foi ótimo, parabéns. Então, e diz-me, mãos importantes que tenhas tido neste torneio? Pois, na metade do torneio, unha mano de tres oliners, reis, ases e as-dama, e me saiu, no river, me saiu o rei. Creo que esa foi unha jogada importante, pero nunca había duda que, después, aquí en la mesa final, la jugada de los dos ases. Dos ases contra a As-J, perdón, contra a Dama-J, e bueno, gané la mano. Muito bem. Podemos te ver aqui no próximo S&T? Que vais continuar a ver? Por supuesto. Muito obrigado. Nós despedimos-nos, já sabem, podem rever toda a ação no live report.pct.com. A CIDADE NO BRASIL